Música Já estamos de volta e em Porto Velho são reforçadas ações estratégicas para o combate a casos da malária e apesar de ser endêmica na Amazônia, o município tem conseguido reduzir os casos da doença. Com a chegada do verão amazônico aumenta a preocupação com os casos de malária. A doença é endêmica na Amazônia, ou seja, encontra aqui condições naturais para se manifestar. Todos nós sabemos que a malária é de fato uma doença endêmica da região amazônica ou do clima equatorial que é quente e úmido como é o nosso caso aqui e nós precisamos ter bastante cuidado com essa endemia. Quando as chuvas começam a parar, começam a se criar os grandes igapós. Nesses grandes igapós nós passamos a ter o problema da malária. Então o sol, o verão amazônico forte significa o aumento desses casos. Então nós saímos dos problemas transmitidos pela Aedes aegypti e passamos para os problemas transmitidos pelo Anófilis. Rondônia foi responsável por cerca da metade dos casos da doença no país no final da década de 80. De lá para cá foi feito um esforço conjunto para manter a doença com os índices mais baixos possíveis. De 2006 a 2014, de acordo com a Agência de Vigilância em Saúde, a AGVISA, houve uma redução de 90% das ocorrências. Nós já tivemos mais de 300 mil casos de malária em todo o estado. Porto Velho sempre foi campeão de malária. Então sempre foi o município, é o maior município, é um município com muitos igapós, com igarapés, com riachos e com rio madeira. Então isso termina ampliando o número de casos. Chegamos a mais de 170 mil casos na época que a Funasa cuidava e na década de 80, como você falou, mas já na década de 90, de 90 para frente começou uma redução. Na capital a redução dos casos de malária foi de 46,15%. Caiu de 6.639 em 2014 para 3.575 em 2015. Esse ano até agora foram registrados 890 casos. Começamos um trabalho de planejamento para a melhoria disso e aí nós começamos uma redução constante desse número. Já no ano de 2013 a gente baixou para 8.900, um ano depois em 2014 em média 5.600 casos e em 2015 nós conseguimos trazer a cidade de Porto Velho pela primeira vez na história para baixo risco de malária, quando nós atingimos em média 3.600 casos. Importante dizer que lá em 2013, quando a gente conseguiu trazer Porto Velho para menos de 10 mil casos de malária, foi a primeira vez na história também, desde o Porto do Velho, que a cidade de Porto Velho reduziu o número de malária para menos de 10 mil casos. Além de buscar continuar reduzindo os casos da doença, Porto Velho tem um desafio lançado pelo Ministério da Saúde de eliminar um dos tipos mais complexos da malária. O desafio do Ministério é eliminar a malária que nós chamamos de falcipro, é a malária mais complexa. Toda malária leva a morte, mas essa é muito mais complicada. E também é complicado reduzir porque ela não é uma malária que está localizada em determinado ponto. Mas do modo como estamos caminhando agora, se a gente conseguir manter esse mesmo controle, mas uma coisa importante a gente tem que dizer aqui, aproveitando o AmazonSat aqui, que tem uma extensão muito grande de telespectadores, é dizer o seguinte, não adianta, a gente não vai conseguir controlar a malária sozinho. Então nós precisamos da ajuda das pessoas. Como o verão amazônico, são formados os igapós. E a Secretaria pede uma atenção especial da população para que não frequente lugares como estes, em horários onde as picadas dos mosquitos são mais frequentes. Nós precisamos que os mais jovens, principalmente, que gostam de ir para Igarapé, ali entre 5 da manhã e 6 da tarde, que eles evitem, que usem camisas de manga comprida, que usem algum tipo de repelente. Se não tiver, usa óleo de cozinha mesmo, não tem nenhum problema não, que ele é excelente. Então nós precisamos da participação da população, em especial aquela população que mora em áreas periféricas, em áreas periurbanas e em áreas ribeirinhas. Essa população que são as mais acometidas com os casos de malária. Então nós temos condição de fazer uma redução ainda maior, mas precisamos da participação da população. E continuando a falar sobre a malária, um dado curioso é que no final do século XX foram registrados mais de 600 mil casos da doença no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. A notícia boa é que atualmente o Estado do Amazonas fechou os cinco primeiros meses do ano com uma redução de 20,7% no número de casos de malária, em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde. Ainda de acordo com o FVS, de janeiro a maio de 2016, foram registrados 19.563 casos no Estado, contra 24.697 em igual período de 2015. Os resultados são extremamente positivos, mas todos nós devemos ficar em alerta para que as medidas de prevenção possam ser intensificadas e o número de casos se mantenha sob controle. E para falar sobre esse assunto está aqui a Mirna Barata, ela que é assessora técnica da Gerência de Doenças de Transmissão Vetorial Malária da FVS. Boa noite. Boa noite. Ainda bem que a gente conseguiu reduzir esses números. Na verdade, essa redução vem acontecendo desde o ano passado, não é isso? Não, na verdade, essa redução começou mesmo agora no primeiro quadrimestre de 2016. Ano passado, infelizmente, o Estado do Amazonas não conseguiu alcançar a meta. E, pelo contrário, obteve um aumento de 11% em relação ao mesmo período de janeiro a dezembro de 2014. Agora, só para as pessoas ficarem atentas, o que é a malária, primeiramente, e quais os principais sintomas que ela apresenta? É diferente, por exemplo, da dengue? É, com certeza, né? A malária, primeiramente, é uma característica de área rural, né? Diferente da dengue, que é de área urbana, né? Mas, na verdade, a malária, ela é uma doença infecciosa aguda, né? Transmitida pela picada da fêmea do mosquito anófilo, desinfectada por um plasmódio. Agora, de pessoa para pessoa, não pode ser passada? Não, não. Somente através da picada do mosquito. Aí, por exemplo, se você está doente e eu não estou, o mosquito está entre a gente, que é o habitat dele natural, né? Então, ele, a partir do momento que ele fica em você, fica doente automaticamente e vem, inicia-se, nesse momento, o processo de transmissão, né? Ele vai me infectar e aí eu vou, no caso, pegar a doença. E existe um período, né, Mirna, para essa doença ser incubada em nós, não é isso? Depende, por exemplo, tem, dependendo do plasmódio, tem o plasmódio vivax e o falcíparo, né? O vivax é sete dias, né? E o falcíparo, doze, né? Então, se você for para uma arendêmica, você está lá em três dias, é quase impossível você dizer que pegou malária, né? Você falar que pegou malária. Mas, então, às vezes, muitas das vezes, você vai para uma arendêmica e depois viaja para um outro local. Chega, digamos, no Rio Grande do Sul, onde não tem malária, né? É característico de lá. Então, se você for ver um histórico desse paciente, para onde ele esteve, se ele esteve numa arendêmica, como, por exemplo, aqui dentro do estado do Amazonas ou em um dos nove estados da Amazônia Legal, é provavelmente que ele tenha pego essa malária aqui e não lá no Rio Grande do Sul. Agora, a Mirna só explica para o telespectador o que é uma arendêmica, né? Ah, tá. Então, uma arendêmica é o local onde tem uma característica maior dessa doença ali. Então, a prevalência dessa doença é muito maior naquela região. Então, é considerada uma arendêmica pela prevalência da doença ali naquele momento. Agora, quais são os sintomas, os principais sintomas? Então, os principais sintomas é a dor de cabeça, né? O calafrio intenso, né? A febre também alta. Muitas das vezes, tem pacientes até que nem apresentam sintoma. Esse que nós devemos tomar cuidado. Então, por isso que é importante, quando a equipe de saúde vai na sua comunidade e chama a população para fazer uma gota espécie em 100% da população, no qual nós chamamos essa ação de inquérito hemoscópico, é importante que todos venham, porque muitas das vezes eu não sinto nada. Porém, eu sou uma fonte de infecção para a minha comunidade e para a minha localidade onde eu moro. Agora, houve uma redução de 20,7%, mas quais são as ações que estão feitas, por exemplo, no interior para reduzir mais ainda esses casos? Bom, essa redução de 20% se deu principalmente em relação ao apoio que o governo do estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde, né? Trouxe para trabalharmos a malária nesse ano. O próprio governador, no início do ano passado, lançou o plano de intensificação das ações de controle da malária para 2016, onde foram pactuadas metas, né? Metas epidemiológicas, operacionais. Nós conseguimos alcançar a meta? Então, até agora estamos conseguindo o que é esse 20%. A meta anual seria de 20%. Então, se no primeiro quadro de mestre conseguimos com 20%, se a gente intensificar essa ação, as ações que foram pactuadas de controle vetorial, de atenção ao paciente, provavelmente que a gente chegue ao final do ano com uma redução muito boa. Agora, existe também a vacina que é distribuída aqui no estado do Amazonas? Infelizmente, ainda não existe uma vacina para a malária, né? A não ser, o meio de prevenção mesmo são as ferramentas que a gente utiliza, repelente, o uso do mosquiteiro impregnado, que é uma ferramenta que ajudou muito na redução de 2009, 2010, né? Dentro do estado. E hoje, está tendo uma implementação dessa ação dentro do estado. O estado, houve uma aquisição de 40 mil mosquiteiros, né? Mosquiteiro impregnado com inseticida de longa duração, a ser distribuído em alguns municípios, principalmente daqueles que contribuem com o maior número de casos de malária dentro do estado. Então, nós conversamos aqui com Mirna Barata, ela que é assessora técnica da Gerência de Doenças de Transmissão Betorial Malária da FVS. Nós esperamos que os casos venham cada vez mais, venham a reduzir cada vez mais aqui no nosso estado. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço. Obrigada também. E o revezamento da tocha olímpica chega a Rio Branco e também preparativos para a chegada da tocha olímpica em Porto Velho. O Jornal da Amazônia volta em sete. O Jornal da Amazônia e 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 o